Começando mais uma atualização aqui em Sankt's Awakening, nessa semana vamos entrar em foco, além de comentar aqui toda a atualização que chegou, focar aí no Gatcharaya, sei lá que o Gatcharaya vai vingar aí ou não se vale a pena ou não, RIPCR da Exclamação de Atena, muitos jogadores estavam expressosos que poderiam chegar aí essa semana e não chegou, e o novo up de templos, né, que chegou lá no servidor chinês, que em algum momento deve chegar no servidor global, como que funciona essa nova mecânica, então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nankt's Sankt's Awakening, então, bora lá. Pra começar, teremos aí o banner do Elcid a partir das 10 da manhã, um personagem que dispensa comentários, é um dos melhores atacantes hoje, não pela sua periculosidade, que é muito boa, inclusive, mas tá um pouquinho abaixo aí do Afrodite Divino e Thanatos, mas o seu destaque é a sua sobrevivência, um dos DPS top-team mais chato de eliminar com sua mecânica de escudo. Então, se você quer um DPS que é bem resistente, que é trabalhoso eliminar, o Elcid é esse daí que vai colocar mais estratégias aí na sua conta na hora de escolher os DPS da sua build, tá? Então, quem ainda não tem ele, é uma ótima adesão aí, e não se juntará a pool de invocações, tá ok? Além disso, o Elcid vai chegar ainda mais forte a partir de hoje, então, os jogadores que compraram a medalha do lutador receberão a sua skin, e assim, aumentando ainda mais os atributos do Elcid na sua gameplay. Continuando, temos aqui o Gacha do Araia Chique, então, não vai ser um Gacha de flores, vai ser um Gacha de fragmentos, e eu vou compartilhar com vocês como que funciona aí essa mecânica do Gacha, também se realmente vale a pena ou não. Beste de Renascimento, pra quem tiver interesse em Cosmos Novos, tá aqui disponível, né, pra você pegar a sua Dual Speed tão desejada, lembrando que Dual Speed não vem nos Cosmos Azuis, verifique se você tem algum Cosmos que você tenha interesse aqui, dê preferência para os que são exclusivos de mercado, se você não tiver interesse nenhum, só dá esquipada aqui, mês que vem terá uma nova rotação, recomendo sempre você ir aqui a partir de 50 pedrinhas, pra você pelo menos ter garantido uma Dual Speed, beleza? Então tá, continuando aqui, referente a skin, né, do Elcid, pra quem não decorou os bônus, já está disponível aqui também, pra você avaliar o tanto que o seu Elcid ou Elcid do inimigo vai ter de bonificação aqui na gameplay, beleza? Então uma skin aí, pelo menos, com a temática de Cavaleiro do Zodíaco, né, então tá super de boa, 10 de pavilhão. Falando um pouquinho aqui, né, que alguns jogadores haviam comentado, e aí, não era pra ter vindo, ó, sorte a minha, hein, não era pra ter vindo, é, o CR da exclamação de Atena, então era pra ter vindo, pelo menos era a nossa expectativa. Então a gente levou mais uma vez aí um Tomé, teremos que aguardar mais 6 semanas, pra verificar se eles vão acrescentar a exclamação de Atena ou não. Poderemos ter spoilers, caso seja passado imagens, né, lá do servidor chinês, eu não tenho certeza, mas eu acho que no servidor chinês não chegou, né, mas se, quando chegou aí o Thanatos e tal, a galera já tava postando lá nos grupos e tal, ó, chegou lá no servidor chinês, e aí chegou pra gente aqui também. Eu não vi nenhuma imagem da exclamação de Atena, então, né, infelizmente a gente levou o Tomé, vamos ter que esperar aí mais uma rotação completa de 7 CRs para o 8º CR, verificar se vai ser introduzido a exclamação de Atena. Eu acredito que deva acontecer, afinal de contas, a Persephone é mês que vem, né? Então, talvez, com o lançamento da Persephone, eles possam finalmente colocar pra gente o... é, como fala, a informação do CR da exclamação de Atena, pra gente que não despertou ainda a exclamação, receber a bonificação correspondente ao seu pavilhão. No mercado, chegou aí a loja da Pandora, pra quem não for comprar nada, tem 30 diamantes aí, referente a pacotes, não vi nada fora do tradicional, além de recursos dos eventos atuais também. Sem diamante, porque não teve atualização, sem mangá novo, né, do Albáfrica, e sem lenda nova do nosso Asmita. Aqui, a partir de meio-dia, você também poderá pegar aqui a novas rotações, a incrível upskill do Krishna e também a incrível skin do Poseidon pela milionésima vez, caso você ainda não tenha, estará disponível aqui a partir de meio-dia, e o melhor, 20 fragmentos, que é o que geral vai querer de fragmentos de livros azuis, além de conferir a próxima rotação. Então, atualiza aí, a partir de meio-dia, beleza? O Arya Chique, infelizmente, ele não recebeu seu buff pela milionésima vez também, né? Chegou o gacha dele, mas não chegou o buff, nada a ver o hype que a gente tá mandando aqui no Arya, não que ele vá se tornar um personagem top tier por causa dos seus três buffs, mas pra quem gosta de jogar aí com o Arya Chique, ele vai ser muito mais danudo, né? Então, ficaria um personagem mais perigoso aí na luta e podendo incentivar alguns novos jogadores petwing a quererem gastar e farmar mais ainda no gacha. Olha só como a GT, né? Pô, GT, me contrata aí, né? Pra ser seu marketing aí, fazer você faturar direito, né? Fica reclamando que não tem dinheiro e não contrata quem poderia ajudar vocês a ganhar dinheiro. Mas, enfim, já que ela não tá querendo ganhar dinheiro com formas bem simples e óbvias, vamos falar aqui, então, o que a gente tem na festa do castelo. Ah, medalha do lutador, né, galera? Só botar aqui, já está disponível aqui. Só que aí, o que o jogo faz? Ah, o jogo buga, velho. Ah, não acredito nisso. Deixa eu reiniciar aqui o emulador. Retornando aqui, voltando ali para o medalha do lutador, então, temos aqui a informação da sua skin, tá? Disponível aí na medalha do lutador. Agora, sim, não esqueça de fazer aqui também as suas apostas do Jameel para quem faz aí as apostas, né? Que é um evento que a gente tem praticamente temporário aqui para a gente. Então, temos aqui o máquina gacha. Eu já falo aqui para vocês como que funciona a máquina gacha aqui do Araiachique, ver se vale a pena ou não, porque vai depender muito de conta e gostaria de explanar algumas informações para vocês que estão aí na dúvida decidirem melhor. É, o recarregue para pegar aí o upskill do Elcid para quem tiver interesse também no upskill do Elcid. É uma opção. Temos aí o impório de gemas para quem for dar sumos aí no Elcid. Fica à vontade em coletar ali as gemas. Temos aqui a amizade da Ares, meio aleatória aqui, pedrinhas. Então, não tem aquela coisa assim bacana e tal de troca para essa semana, né? Então, é isso. Reembolso para quem comprar a medalha do lutador. Então, vai ter um reembolso também. Vocação temática a partir das 10 da manhã. Quem fazer a medalha do lutador também vai ter mais restituição aqui porque gastou cupom na semana e acabou. A semana está mais fraquinha. Está mais fraquinha e vida segue. O que acontece aqui, então? A máquina gacha é uma mecânica de como se fosse uma vibe de sumos para você pegar o nosso Araiachique. Para uma média, não quer dizer que vai pegar nessa média porque depende muito. É da sorte, igual a gente da Sumos. Às vezes a gente vai ter 120 fragmentos. É com 450, é com 550, é a mesma vibe. É RNG. Quanto mais fragmento, mais difícil é pegar. Inclusive, dá para você pegar um Araiachique inteiro. Nunca peguei. Nesse máquina gacha, eu já peguei o XUMM na minha conta e já peguei também o Orfeu, se eu não me engano. Peguei já dois ou três personagens nessa máquina gacha. Antigamente, quando eles colocavam dois banners inéditos por mês, era a cada dois banners, um era novo. Era muito difícil você gerenciar aí sua conta de forma free to play e ter todos os personagens. E alguns que eu skipava, eu tinha oportunidade de pegar quando voltou a ter apenas um personagem novo por mês. Aí eu consegui pegar alguns aqui. Então, o que acontece? Aqui vai vir flores, mas vai vir apenas essa flora. Vai vir muita tranca e refino e coisa de vontade estelar. Principalmente refino aqui e essa pedra azul, que é o que mais vem normalmente. Então, se você está precisando de refino e tranca, é uma opção que vai ter bastante refino. Aqui vai vir muito refino. O refino é o único fundo azul, inclusive, que a gente tem aqui, que é o que vem mais fácil para a gente. E, além disso, vai vir também, como é que se diz? Vai vir também muitos fragmentos. Aqui, estou com três fragmentos. 31, ficou com 28. Então, vou pegar aqui alguns fragmentos. Eu teria que comprar aqui. Vamos comprar. Olha aí, por que você vai usar aqui também? Devido que eu quero um livro azul. Querendo ou não, eu vou pegar aqui um livro azul. Então, vamos rodar a senha aqui para vocês verificarem o tanto de fragmentos que vai vir. Seis fragmentos, se eu tiver errado o cálculo, qualquer coisa, corrija aí. Oito fragmentos. Oito fragmentos. Isso aqui foi para treze fragmentos. Aqui, treze. Quinze fragmentos. Quinze fragmentos. Não veio nenhum, nenhum, para parar o caso de refino. Estou lotado de refino. Nenhum fragmento. Ah, dezesseis fragmentos. Nenhum fragmento. Ah, veio dois. Dezoito fragmentos. Vinte fragmentos. Nenhum fragmento. E a última aqui. Vinte e dois fragmentos que eu consegui aí, né? Como vocês podem ver. Então, dá para pegar mais aqui, ó. Aqui eu vou gastar dez mil diamantes para fazer isso daqui. Ó, pera aí. Estava com vinte e dois fragmentos. Deixa eu só diminuir dois aqui, ó. Vinte e dois fragmentos. Eu vou conseguir chegar nem na metade, hein? Esse negócio aqui está flopado, hein? Vinte e cinco fragmentos. Vem o nove. Olha só. Eu estava com quantos? Vinte e cinco, eu acho. Se eu não estiver errado. Se eu errei, errei. Mas veio o nove. Trinta e quatro. Ó, agora deu uma melhorada, hein? Se for aí, deu quarenta. Quarenta e três. Se eu não estiver errado em algum momento. Veio mais quatro. Quarenta e sete. Quarenta e sete. Quarenta e nove. E a última aqui. Ah, deu o limite de acúmulos. Mas, enfim. O que acontece? Além desses fragmentos. Se eu tiver pegado as quatro e sete. Eu esqueci agora. Vou pegar mais alguns aqui, ó. Mais cinco. Mais dez. Então, sei lá. Se eu tinha quatro e sete, vai para cinquenta e sete. Aqui, então, vai para sessenta e dois. Ainda vou pegar mais dez. Mais dez. Mais dez. Vou pegar mais quarenta aqui. Vai faltar mais ou menos uns vinte, vinte e cinco fragmentos aí. Para eu pegar. Então, se eu gastei aqui quinze mil. Na verdade, foi quatorze mil alguma coisa, né? Faltou dez. Eu gastaria uma média de uns vinte mil diamantes. Podendo ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Depende muito da sua sorte. Vocês viram que teve vezes que eu peguei nove. Teve vezes que eu peguei zero. Então, vai variar muito aí com sorte. Para quem vinte mil fragmentos, ó. Quer dizer, se você gastar vinte mil diamantes, daria como se você tivesse gastado aí mais ou menos uns cento e oitenta summons no Arashic. Cara, cento e oitenta summons é muito mais barato que um banner. Só que um banner você vai ganhar muitos food. Muitos classe A, muito classe B. Para você upar personagem. Para quem está começando o jogo, você precisa de food. Nessa vibe, pode prejudicar você. Mas para quem já tem uma conta com muito food, não está precisando de food. Está querendo, não tem ainda o Arashic. Eu acho que vale muito a pena. Porque até mesmo quando chegar o banner dele, talvez você possa gastar quatrocentos diamantes ou gemas. Ou gastar dez, né. Pode vir com dez. Mas é aleatório. Tá ok? E por não vir food, você vai ter os outros recursos, né. Tranca é fino. Vontade estelar também. Você vai ter esses outros recursos no lugar de food. Então, assim, não é algo tão ruim. Depende muito da conta. Depende muito da quantidade de diamantes que você tem. Mas eu não acho o custo-benefício ruim, né. O lance é que, talvez, no banner, você poderia ter mais sorte. Pegar ele com cem, cinquenta sumos. A gente sabe que isso aí é minoria das vezes que acontece, né. Aqui você vai ter uma média aí entre vinte, muito ruimzinho. Talvez aí vinte e cinco mil diamantes também. Dá bastante fragmento. E se você já tem alguns fragmentos do Arashic, vai ficar ainda mais barato. Talvez você gaste aqui apenas trezentas moedas também. Beleza? Que seria aí os quinze K de diamante, né. Ou talvez até menos. Então, é um custo-benefício que eu acho atrativo em algumas situações de conta. Beleza? Não é aquela coisa de se jogar fora. Vocês viram aqui a demonstração. Fora que você vai ganhar ainda um livro azul, né. De restituição, que é o padrão. E mais algumas flores também, né. De caixinha de flores roxa. Que aqui, né. Obviamente, é melhor flores. Porque fortalecer a conta como um todo. É melhor ter que pegar um personagem novo. Pra quem não tem o Arashic e tem recursos sobrando. Eu não acho que vale a pena, pelo menos, pra desbloquear o personagem. E depois, a cada cinco semanas, você compra um upskill dele lá no Mercado Arena de Honra. Se você ainda não começou, né. Quem ainda não tem o Arashic e não vai pegar. Eu recomendo vocês pegarem um upskill dele lá no Mercado Arena de Honra. Porque ficar correndo atrás de cópia dele não vale a pena, né. Então é isso. Agora, vamos para a última notícia. Mas é que não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Como vocês podem ver nessa imagem aí na tela. Eles foram... Foi introduzido um novo sistema de templos lá no servidor chinês. Pra quem não se lembra, templos seria isso daqui, né. Onde é o recurso mais endgame que nós temos para melhorar os nossos personagens, tá ok? Então, o que que acontece nesse novo recurso? Agora, você pode converter moedas de ouro, XP e diamantes em flores roxas. Como vocês podem ver ali no final da imagem, né. Então, gold, XP e diamantes. A taxa é de 10 mil para um ponto de experiência em moedas de ouro. 80 para um diamante até o máximo de 300 caixas por dia. Isso daqui é um conteúdo que, aparentemente, é muito caro. E seria mais para jogadores endgame. Então, se você ainda não tem uma conta, que, sei lá, não pega nível lendário. Porque você ainda tem que melhorar pavilhão. Você tem que despertar armaduras. Principalmente SSX que dá um bônus absurdo pra sua conta. Pegar, pelo menos, alguns cosmos satisfatórios. Principalmente de dupla speed. E cruzar para que, uma vez ou outra, apareça aí um 3 speed também. Isso seria prioridade. Depois que você já tem aí, passou muito tempo de conta. Uns 2, 3 anos de conta. Tá lá. Eu não uso mais gold na minha conta. XP, eu não uso mais XP na minha conta. Diamante, eu gasto aí em alguns eventos. Ou posso fazer all-in. Porque tá sobrando diamante na minha conta, como vocês podem ver também. Então, aí, quando você chega nesse patamar. Que já é uma conta muito endgame. Eu sei que muitos de vocês já possuem mais de 3 anos de game. Pode ser opcional aí, você fazer esse investimento. Se assim, você desejar pra acelerar ainda mais a utilização e o up dos templos também. Agora que os templos também vai ganhar mais personagem. Pelo que falou aí, vai ter até 20 unidades aqui também nos templos. Então, seria isso a nova novidade. Pra quem ainda não é uma conta endgame. Pra quem ainda não joga lendário. No rank lendário. Possivelmente, não vai interferir tanto. Que jogadores que não são endgame. Que jogam lá no rank baixo. Tipo eu. Porque eu jogo muito pouco. Aí, acontece que não vai interferir tanto. Né? Então, vai ser. Caso vai conflitar com algum jogador lá no nível ouro, platina e diamante. Que tem esse recurso assim. É jogador que, sei lá. Entra uma vez por semana. E tal. E aí, esbarca alguém aí. De nível de conta mais fraca do que a dele. Um jogador bem casual. Muito casual. Tipo eu. Mas quem é jogador mais competitivo. Joga aí quase todos os dias. Ou todos os dias. E vai usar esse sistema. Possivelmente, esse já é. Um jogador aí, rank lendário. Então, não tem muita influência também. Pra quem joga em ranks de elo. Mais abaixo aí. Nível platina. Diamante da vida. Não deve interferir tanto assim. Pra esses tipos de player. Beleza? Porque até mesmo. Quem é player P2 que joga em ranks mais baixo. Isso daqui ainda sai caro pra eles. E como eu disse pra vocês. Esses jogadores que jogam em rank mais baixo. Talvez ainda só conta no endgame. Falta muitos pavilhões ainda. Para fechar também. E aí, é por isso que eles não estão com bônus tão alto. Pra eles chegarem. No nível de jogador. De rank lendário também. Mas pode ser no bice também do jogador. Ele joga tão ruim. Que ele não consegue. Bolar uma estratégia bacana. Pra vencer. Com certa facilidade. Seus oponentes. Mas isso aí. Então. Foram as novidades comentadas de hoje. Né. Eu gostaria de saber das suas opiniões. Do que vocês acharam. Ontem. Teve o veredito aí. Do meu Sage também. É o vídeo anterior. Eu vou deixar nos cards. Inclusive. Eu abri uma enquete. Pra verificar o tanto de adesão. Que tivemos aí. Do Sage. Pra... No seu banner, né. Se vocês quiserem ver o resultado. Que eu postei minutos antes. De postar esse vídeo. Dá uma colada na aba comunidade. No canal. Pra você verificar. Se o Sage foi bem hypado. No servidor global ou não. Então é isso. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau, tchau.